Recolho o meu, guardo a alegria e digo-te baixinho Apaga as estrelas e vem dormir comigo No esplendor da noite do mundo que nos foge É bom ver que tens alguém que confia cegamente em ti Calma, eu não confio cegamente no Ricardo Simplesmente não sou de julgamentos precipitados Eu acho que a Pilar foi um bocadinho injusta Ao pensar que o Ricardo é um assaltante Só porque cometeu alguns erros na adolescência Erros na adolescência Os problemas que ele se meteu na adolescência Não me pararam por aí Ele ainda faz assaltos É isso, não é? Desculpa, desculpa Eu não me apeteço falar sobre isto, pode ser Claro, desculpa Eu sei que ele é teu irmão Mas põe-te no meu lugar uma falda Teres capaz de confiar no Ricardo Vais-me dizer que também concordas com o lobo? Não Faz algum sentido devolver as joias? Não, não faz sentido nenhum Então ajude-nos, filho Onde é que estão as joias? Se eu vos disser eu quero metade de dinheiro que vocês fizerem É mais do que justo Eu fiz o assalto Eu estou a arriscar tudo com o lobo É isso, damos uma parte ao lobo E ele ainda nos vai agradecer pela guita toda que fizermos Temos acordo? Por mim está feito É melhor que nada Mãe, tu não desistes Tenta perceber Eu não fiz assalto nenhum Estou lá por teres o alivio do Henrique Achas que é suficiente? Aliás, ele ontem estava com muita dificuldade em mentir Sim, eu já estou habituado A que vocês desconfiem de mim Mas o Henrique não merece isso Mas por amor de Deus é óbvio O Henrique é uma pessoa séria, mãe Ele não ia mentir É óbvio que ele está a mentir para te proteger Sabes como é que eu sei? Porque eu fiz o mesmo Eu meti-me com as pessoas erradas quando era mais novo Foi malta que conheci nas corridas de carros Fiquei a dever-lhes dinheiro Os meus pais não me ajudaram na dívida E pronto Fui obrigado a fazer assaltos Eu quero ter uma vida contigo, por favor Eu não sei, Ricardo Sinceramente, eu neste momento Não o sei São os resultados da perícia que pediste A perícia é essa? Vou ser minha O que é que foi? Me mandei comparar as impressões digitais do Ricardo Com as impressões que estavam na tape Que prendeu a segurança Coincide Quer dizer que o teu filho está envolvido no assalto? Claro que está envolvido no assalto Não é por ser meu filho Ele vai acabar preso Tive que lhe dizer Já tinha feito uns assaltos Tinhas? E que tal usaste isso no presente? Ao contrário do que toda a gente pensa Eu já não faço assaltos Já saí dessa vida Também não se costuma enganar nestas coisas, Ricardo Mas pronto, eu vou fingir que acredito em ti Ok? Olha o Henrique Henrique sinto-se enganado Eu não sei se ele me vai perdoar Não, o bicho é tão antipático comigo Não correu nada bem a tua namorada Mesmo em que eu vá ir para as redes sociais Dizer que tu me assediavas durante o trabalho Como é que era? Tu és doente Então 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 o que? Esta gaja tem a mesma mania Tu puseste-lhe no lugar E tu és? Paulo Soares Eu fui aluno dela Também não sou fã E ia sair alguma dessas pessoas Que são nas fotos? Eu já disse que não os conheço Nunca os vi Aliás, eles estavam com as caras tapadas Quando aconteceu o assalto Eu não sei porque é que vocês não me deixam em paz Porque você é a testemunha-chave neste assalto, não é? Mas pelos vistos está com alguma dificuldade em comprar É que até parece que você não quer que a gente apanhe os assaltantes Eu claro que quero Mas sinceramente não sei como é que eu vos posso ajudar Tu chibaste-te a ficar com uma parte das joias E depois ias fazer o quê? Ias fugir Tu não podes fugir de mim, Ricardo Fala Onde é que tu amejoias? Diz Está bem Está bem, pronto fui eu O Roger e o Cruz ameaçaram-me Eles obrigaram-me a dizer onde é que estavam as joias Por favor, não me mates Eu não ia ficar com nada Por favor, não me mates Você só se safa disto Se colaborar comigo Ok? Isto é um game de crime organizado É só uma questão de tempo Até nós apanharmos estes tipos E você vai ser metido no mesmo saco Que esta gente vai passar os próximos tempos dentro da prisão Ok? Portanto, é melhor colaborar Mais uma vez Quem é que você reconhece aqui? Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina Vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã Eu vejo beleza ao virar de cada esquina É a incerteza do amanhã que me fascina E a incerteza do amanhã que me fascina